Seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico! Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre Máquina de fazer fralda para ganhar dinheiro Sim, esse modelo de negócio é muito lucrativo Antes disso, aqui nesse canal nós falamos sobre ganhar dinheiro Sobre marcha digital, sobre finanças, sobre investimentos Ou seja, meu objetivo aqui é trazer vídeos diários Para ajudar você a ganhar mais dinheiro Também para crescer o seu dinheiro Para isso, peço para você aqui embaixo se inscrever no canal E também já ative o sininho para receber notificação de quando são vídeo novo Também aqui embaixo vai estar o e-book 500 formas para você ganhar mais de 5 mil reais por mês O investimento é apenas 15 reais Então, dê uma conferida, beleza? Então, com mencionado, hoje o vídeo é sobre Máquina de fazer fralda para ganhar dinheiro Sim, é muito lucrativo esse negócio pelo seguinte Veja bem Nasce criança praticamente todo dia aqui no Brasil Logo, tem uma quantidade absurda de fralda que é usada todos os dias Assim como também tem as fraldas geriátricas Que é para pessoas geralmente idosas Geralmente idosas Ou para pessoas que acabam precisando usar por algum problema Beleza? Então, tem uma demanda muito grande E também sempre é uma demanda recorrente Ou seja, uma criança, por exemplo Usa por um longo período a fralda Fica usando um bom tempo a fralda Pessoas idosas que utilizam a fralda também usam um bom período Logo, você tem uma recorrência muito grande Por exemplo, se você for procurar uma fralda das marcas mais famosas O valor é mais caro Agora, se você fabrica Você pode vender abaixo do valor de uma marca dessa Vende bem E a margem de lucro é muito boa Então, vou mostrar agora a tela do computador aqui E vamos ver esse negócio Bom, estamos aqui no Google Eu coloquei aqui a máquina de fazer fralda O valor para nós ver Mas antes disso, vamos vir nessa aqui Há uma reportagem do G1 Que você pode analisar aqui em 2012 Ou seja, é mais antiguinha Mas, vou mostrar para vocês aqui embaixo Algumas coisas que teve nessa reportagem Então, não considere tanto os valores das máquinas Que vão ser mencionadas nessa reportagem Porque é mais antigo Beleza? Então, nós vejamos aqui Que o equipamento, né É fabricado por várias empresas E é feito produção de fraldas de vários modelos Por exemplo, aqui a empresa do Ocloves, né Dessa reportagem Fabricava 5 modelos de uma máquina de fralda Um deles custava na época 1.500 reais E fazia 300 fraldas por hora Sem contar o tempo para o acabamento O modelo automático faz 800 fraldas por hora E custa 2.600 reais Hoje, logicamente, é mais que isso, tá Mas veja bem 800 fraldas por hora, tá Então, aqui é um negócio muito promissor O ramo das fraldas Por conta de milhares de crianças Pelo Brasil todos os dias, né Então, aqui no caso Menciona que Considerando o custo do plástico Da manta, da energia elétrica Para a máquina Cada fralda saia 0.18 centavos E era vendido pelo dobro 0.36 Lógico que o custo hoje Tá um pouco mais elevado Tá Se não me engano Hoje o custo varia Indo um 0.30 0.35 Mais tardar 0.40 Tá Mas você pode vender A 0.75 0.80 Cada fralda geriátrica Tem pessoas que vendem aí Fralda Cada fralda, né Por exemplo, a 1 real 1 real e 10 E mesmo assim Está vendendo muito mais barato Do que As de marca famosa Beleza? Por exemplo, aqui embaixo Outro detalhe Nessa reportagem Vem aqui, ó Com a máquina É possível fazer 63 mil fraldas por mês Ó 63 mil fraldas por mês Com essa produção Um faturamento mensal De 193 mil Faturamento muito interessante Tá Mas atenção Produzir é até fácil O desafio é vender Ou seja Você vai precisar Vender essas fraldas, né Fazer uma loja Vender em atacado Vender para casas de repouso E assim por diante Para farmácias Entre outros Beleza? Então Ok Já mostrei um pouquinho Na reportagem E já vamos aqui A questão da máquina De fazer fralda E o valor, tá Aqui tem, ó Uma reportagem Aqui não diz qual o valor Mas estaria Com custo De 6.500 reais O diferencial Do equipamento Seria permitir Fazer tantas fraldas Geriátricas Quanto infantis Isso é interessante Pois você consegue Atender Tanto as crianças Como As fraldas Geriátricas, né Então você tem Um público maior Logo é mais fácil Você vender Quando acontece isso E nesse caso Aqui a máquina É possível fazer 63.000 fraldas Por mês Vejamos então Aqui para baixo Tem uma lista Do mercado livre Vou abrir aqui Para nós olhar Uns modelos E os valores Também Para dar uma olhadinha Abriu aqui Vejamos aqui Temos a máquina Fazer fralda Compact Print 10.000 reais A princípio Dez de ser novo Uma outra máquina De fazer fraldas Descartáveis 2.200 Menorzinha Então a produção Também é um pouco Menor E mais barata Máquina fazer fralda 3.300 reais Aqui Também mais pequenininha Máquina fazer fraldas Descartáveis 2.300 Também é um pouco Mais pequena Máquina fazer fraldas Infantil Geriátrica Ou seja Aquelas máquinas Maiores Tá 8.500 reais Aqui é uma máquina Fazer Ah, isso aqui Já é máscara Tá Então vou fechar aqui Vejamos aqui Esse compacto Tá print Então é uma empresa Já Dessa própria máquina Mas vamos verificar O que ele Nos diz aqui Em valor Tá É Não tá Falando Mas vamos clicar aqui Pra ver É É pra pedir Orçamento Mas enfim Tá Então vamos analisar Uma coisa Tá Então se você pega Essa máquina maior Tá Que faz tanto Frauda geriátrica Quanto infantil Tá Dá pra fazer aí Por volta 63.000 Fraudas Por mês Tá Mas vamos pegar A calculadora Aqui Tá Pegar a calculadora Aqui Vamos supor que Você não vai fazer Esse 63.000 Fraudas Tá Você pegou A Sua máquina Aí E resolveu Que vai fazer 30.000 Tá 30.000 Vou colocar aqui 30.000 Fraudas Por mês Ou seja Você vai ter A metade Da produção Da sua máquina Tá 30.000 Fraudas Se você ganhar Aí Na faixa Tá Vamos supor que você Gasta Sei lá 35 centavos Pra fazer E vender A 0.85 Você tem 0.50 De lucro Tá Por que 0.50 Lucas Porque o 0.35 Já estamos colocando O material Que vai ser utilizado Mais a energia elétrica Tá Então Aí O que que acontece Pode também Entrar Sua mão de obra Se você for Pagar alguém Mas Se o negócio For Seu Próprio Você pode Simplesmente Você mesmo Que vai operar Tá Então Aqui Colocando as 30.000 Unidades Se você tiver Um lucro De 0.50 Por unidade Você consegue Fazer 15.000 Reais Agora Se vamos Supor Ah Lucas Eu só consegui Ganhar 0.30 Sobre Cada Uma Então Vamos supor 0.30 Você faturaria Aí 9.000 Reais Entendeu Então Tipo Pode ser Que você gasta Como mencionado Ali na faixa Dos 8.000 9.000 Reais Para comprar A máquina E aí Você vai ter Que ter Um capital De giro Pelo menos Para comprar Um material Para produzir E começar A vender E depois Disso Você consegue Cada vez Girar Mais Esse seu Negócio Deixa eu deixar A calculadora Aqui Então Quanto você Vai mais Fazendo 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 Vai tendo Capital de giro Na sua Empresa Então Com esse próprio Capital de giro Você vai comprando Mais matéria Prima Vai fabricando Vai vendendo Vai fabricando Vai vendendo E aí sim Vai cada vez Crescer Mais e mais Se você tiver Uma demanda Muito grande Você pode sim Ir melhorando Cada vez mais A sua produção Aumentar a sua produção Ah Lucas Eu vendo 70 mil Fraldas E eu tenho Uma máquina Só faz 60 mil Você já pode Ir até Para a segunda Máquina Comprar Novamente Por que O seu custo Da máquina Pode ser Que você Tenha que pagar A vista Digamos 9 mil Ou pague Parcelado Em 12 vezes Por exemplo E aí você Produz Vai vendendo Produz Vai vendendo Produz Vai vendendo A própria máquina É paga Em um mês Dois meses Três meses Dependendo Da sua produção E da quantidade Que você vender Beleza Então vamos supor Que Mesmo que você Possa fazer 60 mil Fraldas No mês Vamos supor Que você faça Apenas 15 Seria 25% Dessa quantidade Que você conseguiria Com essa máquina E se você Adotar aqui Fazer 0,30 Centavos De lucro Que dá para ter mais Você já Ganharia 4.500 reais Por mês Me diga O que Paga hoje Mais que 4.500 reais Por mês Muito provavelmente Para tu ganhar Mais que 4.500 reais Por mês Ou tu precisa Ter um ensino Superior Em algumas áreas Você vai conseguir Ganhar isso Algumas Mesmo assim Você não vai ganhar isso Cargos De gerência Alguns concursos Entendeu Então É uma quantidade Menor De oportunidades Que você tem Para faturar Os 4.500 reais Por mês Mas No empreendedorismo Você consegue sim Faturar muito alto Beleza Então você pode fazer Qualquer valor Que você deseja Quantidade Mas a máquina De fazer fraude Então É um baita Investimento Só que Você vai precisar Saber Vender Para saber Vender Você vai ter Que pensar Da seguinte Maneira O custo Vamos lá Primeiro O custo Custo Da aquisição De máquina Custo Dos Materiais Para produção É esse o custo Que você vai ter Agora Na questão Da venda Você vai ter Que procurar Aonde Pense o seguinte Aonde Vão utilizar Essas fraldas Vamos supor Que você faça Fralda infantil E fralda geriátrica Então você pode Oferecer Essas suas fraldas Aonde Para farmácias Caso farmácias Queiram comprar As fraldas Para revender Aí você faz Um preço mais baixo Porque as farmácias Compram uma quantidade maior Você pode também Procurar casas De idosos Dependendo da cada A região do país É um pouco diferente Casa de lar Casa dos idosos Entre outros nomes Então esses locais Onde tem idosos Vão utilizar Fraldas geriátricas Geralmente Você pode procurar Também A questão de creches Algumas creches Precisam aí Ter fraldas Por questão Dos alunos Se são ainda pequenos E se utilizam fralda Também vai ter Um consumo Você pode procurar As mães Saber Quem é que é Mãe na sua Cidade E oferecer Para elas Ó fulana Eu sei Que a senhora Teve um filho Assim a sapa Papá Eu tenho aqui Uma fralda Que é descartável É muito boa E sai por sei lá Trinta por cento Cinquenta por cento A menos Do que se você Comprar na farmácia Então você vai Vendendo 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 E vai procurando Cada vez Fabricar mais E vender mais Basta Basta você Se atentar A isso E começar A se mexer Empreender Empreender É um modelo De negócio Muito lucrativo No caso Aqui o vídeo Então nós falamos Sobre a máquina De fazer fraldas Tanto geriatrias Como infantis Para você ganhar Muito dinheiro Como mencionei aqui É possível Você aí ganhar Então Quinze mil reais Vinte mil reais Trinta mil reais Dependendo da sua produção Você pode sim Faturar muito mais Do que isso Beleza Então Peço para você Dar um like Nesse vídeo Para fortalecer Aqui embaixo Na descrição Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber notificação De quando Está um vídeo novo Aqui embaixo Na descrição Também tem o ebook Quinhentas formas Para você ganhar Mais de cinco mil reais Por mês Com investimento De apenas quinze reais Então Dê uma conferida Peço para você Comentar aqui embaixo O que você achou Desse vídeo Quer que eu traga Algum outro vídeo Falando sobre Alguma outra máquina Modelo de negócio Qual é o custo Aonde precisa vender Ou algo do gênero Escreva aqui embaixo Nos comentários Que eu vou estar lendo Todos vocês E respondendo Beleza Então um grande abraço Para você Muito sucesso Aí na sua vida